Quando as minhas pernas não puderem aguentar A eva do corpo O meu anel de jantar Eu vou aprender de chorar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Medar o meu corpo O meu anel de jantar Eu vou aprender de chorar Eu vou me dar No meio do fogo espirando Minha idade eu me perguntei Mais um bar Antes de me desistir Antes de me despedir, deixe um sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o sanguíneo estar mais novo, o meu pedido final.